Assim, muito bom, e depois, como toda a gente estava a falar em fruto, eu não tinha pensado em fruto, mas depois pensei no fruto, e o fruto eu acho que é muito isso, é o que estavas a falar das sementes, é o facto de eu, de facto, me consegui desenvolver.